de Mona podem sofrer não, eu acho que a ideia é continuar o desgaste um ataque contra de Mona seria uma coisa uma cartada que não interessa pra todo mundo a ideia é manter Israel em cheque a ideia desse pessoal é manter Israel em cheque gente a ideia é manter em cheque a verdade é essa e eles não querem aceitar isso aí isso é o mais complicado olha pessoal vou ser sincero pra vocês vou ser sincero na minha opinião só um milagre salva Israel a análise que eu faço hoje, a gente vê a coisa como analista só um milagre salva Israel tem que ser um milagre ali, um milagre mesmo, porque a situação do dos túneis não se resolveu o resbolar tá deitando e rolando no norte de Israel, essa aqui é a verdade a guerrilha Ruti continua lá sacaneando a marinha a marinha americana então eu vejo dessa forma só um milagre mesmo o Ricardo o futuro que eu vejo pra Israel é o seguinte eles vão ter que abandonar algumas posições não dá pra manter isso aqui não dá pra manter entendeu sabe aquele cara ele tinha uma casa grande cinco carros na garagem aí mais amante bababá aí ele teve uma tomou as cacetadas financeiras ele vai ter que vender uns carros cara vai ter que ficar com um só vende quatro carros fica com um só dispensa amante por aí vai é isso que vai ter que acontecer com Israel agora tem gente que não acredita nisso eu não posso fazer nada né se for uma análise muito fria e é assim que tem que ser esses apaixonados que vêm aqui pra mim não interessa né os caras não estão querendo aceitar a realidade como é que vai vai manter cara como é que vai manter isso daí o mundo inteiro tá contra Israel agora conselho de segurança da ONU aprovando o que que é isso cara tá contra Israel tá contra Israel e aí com a gente e aí Obrigado.